Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay da nossa série de Mass Effect Andromeda Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos tá subindo aqui no mapa agora, fazer essas três missõezinhas e depois eu vou descer, fazer o restante Quando eu encontrar um centro de pesquisa, vou criar aquele dispositivo pra curar o Alain e voltar aqui no centro de pesquisa do pessoal da Knight Com aqueles hackers lá, beleza? Beleza, então vamos lá, vamos ver pra minha direita, tá? Pra minha direita é mais perto Nossa senhora, vai cair no barranco, cara! Vamos que vamos É pra lá, fechou Opa, tem um... Ai, tem um bichão aqui, mano Tem vários? Por que que isso aqui tá fechado? Ah, porque aqui é onde é o... o relicário, tá? Eu tenho que arrumar as bagaceiras lá E as bagaceiras eu me refiro àquelas torres lá, mano, muito louca Vamos que vamos, vai, sobe Opa, tem um bagulhete ali, ó Rapidão, vamos ver o que que é aquilo ali Nossa, os bichão tá vindo na fúria Ah, é só... Uns pedaços de... Tem um container ali Tá Vambora Falou Monstrão Vamos seguir nosso caminho aqui Fazer varredura mineral Que é a nossa missão aqui, mas... Isso vai nos levar, esse caminho vai nos levar a outra missão pra fazer, né? Valer o Corinthians Corinthians, vai Corinthians A cidade, ela? Estão muito mortos Tá, então fazer varredura em... Nos corpos da galera aqui Estranho, hein? Os caras tão mortos, mas... Não tem sinal de batalha Com o container, vamos abrir aqui, lupa salariana Fazer um... Scanner aqui Consistente de poesia de ácido sulfúrico Mostravelmente de consumir a água do Kadara, sem a filtração própria Os Angara já vivem no Kadara há muito tempo... Hum, está encryptado Sam, você pode pegar um sim? Sim, uma das notícias Que é o Dr. Skyler, Yafir Um Angara que vive aqui Primeiro registro, vamos ver Então, segundo registro Ó, o cara queria ser o único Que sabia mexer com filtro de água, né? Pelo visto Final log, Sam Alguns dos alienígenas Estranho colocaram uma espécie Não longe daqui Eles chamam de Carroba Disponto Uma banda de eles Vem hoje Demandando que nós Deixarmos nossos filtros de água Carina e os outros Poderam os levar Mas eu vejo O que é desesperado Nos seus olhos Então, deu ruim Isso é suficiente Outro da tapete aqui Água filtrada Carne, sopa Tá, uns itens Os itens que os caras tinham aqui Vamos dar uma olhada ali, ó Exi, tem um Tem uma dezena de corpo aqui, ó Nossa senhora Rapaz Do céu Envenimento Para o ácido sulfúrico Alguns tem tampado Com o filtro A Angara ingestou Só o ácido sulfúrico Para ser letal Ao tempo Mas não Não é suficiente Para que eles Notem de volta Skylar Lógico mencionou Troubo com exiles Vamos ver Esse carro A partir Tá doendo Vomitei tanto Que tinha Ah, tá Então não Caso Se for para me chutar Alguma coisa O que obviamente Eu sempre faço Ah, eles tiveram problemas Com esse Esses outros exilados, né E os outros exilados Vieram Mexeram no filtro deles E eles foram tomando Essa água Podre, né Essa água Sulfurosa E foram morrendo Lentamente Lentamente, né Vamos ver o outro Datapad Aqui Registro Estou cumprindo o sentimento Sobre isso Bá, 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 bá Outro datapad Qualquer resenha de cadáver Aqui queira seu próprio pedaço de terra Bem-vindo para se instalar As terras são áridas B, 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 b Fechou Tá, vamos Deixa eu ver onde que é Esse ponto aqui Ah, deve ser aqui para baixo Beleza Então a gente vai continuar Com o nosso plano Principal Que é Fazer aquelas três missõezinhas ali Ao norte Do mapa Depois a gente continua Essa daqui Então se for para me chutar Obviamente Eles tiveram problemas Com esses exilados, né E os exilados Sabotaram, né O filtro de água deles E eles foram tomando Essa água Sulfurosa E morrendo lentamente Sem perceber Então alguém está pedindo um SOS Nossa Mais de mil e seiscentos metros Deixa eu ver É lá no final da bagaça A gente vai continuar Então aqui Apareceu mais uma missão Mais uma missãozinha Para nós Tranquilo Tranquilo Perogui-se, perogui-nola Garantei a sua idio E Vamos fazer uma missãozinha De cada vez Mineral não documentado A que Show de bola O próximo Gatilho de lembrança Do Sam Nossa Vai estar no meio da água Ali, quer ver Ou não Nossa Fizer uma casinha Nossa O outro voando Ali, mano Fizer uma casinha Aqui É bacana Enfim Beleza Mais um aqui Vamos fazer isso aqui Artefato Angarano Em Kadara Para a gente levar lá Para aquela mina Lá No planeta Aya Não sei se vocês Lembram Daquela mina lá Que Trampa com essa Parada aqui Louca A gente recupera Esse artefato Leva para ela Eita Eita Tem munição Aqui Por que tem munição Aqui Estranho Provavelmente Aqui Vai virar Depois O campo De batalha Porque Se tem munição Ali Alguma coisa Vai acontecer Não é A toa Vem com Gorda Bate palma Isso aí Nossa Senhora O artefato Está ali Em cima Olha O artefato Avela Diz Menci Com Avela Avela Caixa De Ir Artefato Isso Pode Ser Um Instrumento Angarano Música De Mostra Avela Já achei a bagaça Tem mais umas paradinhas ali Será que vale a pena a gente dar um bizu? Infusor de nitrato Aparentemente não tem muita coisa Só esses containers Véio aqui A gente tem mais um Por aqui O cenário ele é bem Tipo vazio né E agora a gente vai pra missão Que pediram socorro pra nós Que é lá embaixo Cadê meu carro? Não tem uma estaçãozinha Que eu posso habilitar por aqui? Não tem cara Caraca O bagulho é triste Nossa vai ser uma descida Bacana hein Será que é um sinal Armadilha? Sinal falso Não tô gostando muito disso Humano Esse humano parece estar sob a influência de uma substância química desconhecida Que afeta as funções sensoriais e motoras E os processos mentais complexos Os caras deviam estar fumando um cara Querido diário está acontecendo A planta está fazendo efeito Prepare-se para algo incrível Se meu braço tiver fome Se meu braço tiver fome Se ele quiser um petisco E comer meu pé Nossa velho Esses caras estão muito 13 velho Pra quem gosta de água potável Dizem que o pessoal daqui Encontrou um posto subterrâneo limpo Está morro acima Então Temos o seu SOS O que é a emergência? Oh É Não é tipo Música É apenas Nosso plano lá está morrendo Hum O que o diabo faz uma planta tão importante? É como fazemos viver aqui Nosso plano É Bem Tem Propriedade medicinais Medicinais Isso parece bom E nós vendemos Para, você sabe Para clientes Que precisam A assistência medicinais Sim Mas nosso O UVA O UVA E vai morrer E você parece O tipo de Ou talvez Você pudesse encontrar Um Medicinais Merda nenhuma Os caras Estão muito Loucão Claro Isso é tudo É sobre Medicinais É totalmente Antibiótico O que você chama E talvez Tinha Outros Benefícios Mas nos Bados Não Não é Pico Eu tenho Uma luz Para a sua planta Eu nem escolhi Dar a lâmpada Nossa No meio De nada Ótimo Isso vai Fazer E E Seja Seja Deixe Deixe Um Sample Com você Você sabe Se Você Deixe Deixar Uma infecção Ou Deixe Quieto Essa planta Parece ter Com Pornantes Antibióticos Poderosos No entanto Ela também Contém Elementos Podem Causar Efeitos Psicotis Mesma Coisa Que o Sam Acabou De Falar O Cara Morando Na Caverna Quatro Folhas Aquela Moça Sábia Asquerosa Com a Cicatriz Três Folhas Crogano Bubacó De Oito Folhas Os Caras São Traficantes Do Espaço Ai Eu não acredito Em uma Parada Dessa Agora Eu lembrei Que tinha Um Mano Foda Lembrar Onde Que era A base Que eu Ajudei A Minha Não Lembro Se Era Por Aqui Eu Acho Que Era Por Aqui Acho Era Aqui É Uma Mina Que Ela Tinha Que Ela Tinha Que Falar Com A Mãe E Tal Eu Acho Que A base É Por Aqui Eu Vou Lá Entregar A Missão E Eu Venho Pra Cá Bom Galera Eu Fui Lá Voltei Pá Mas Não Consegui Dar O Remédio Pro Cara Que É Estranho Mas Tá Valendo Sei Lá Procurei Se Tinha Que Fazer Ele Criar Também Não Tinha Então É Então Eu já peguei Outra Eita Então Eu peguei Outra Missão Aqui Vamos ver Qual é Que é Pegar o Transmissor Opa Tá Agora a gente vai ter que falar com o Gil Só que isso depois Deixa eu ver aqui essa Procura evidências, tá Tem três missões No mesmo, tipo, lugar, tá ligado Opa, e aí, pessoal Nossa, você tá um pouquinho atravessando aí, ô Esse óculos aí é maneiro, hein, maluco Só tá atravessando um pouco, só A parada Registro de visitante Regras de regulamentação Malox Procura evidências no ponto de Charibids Tá, vamos perguntar sobre o lugar Da hora que ele equilibra o tablet dele no dedão ali, né Fala aí da sua história Mas sobreviveu Eu encontrei outros exiles Coloque a teoria de Números Sim Minha equipe e eu Não sei não, hein, maluco Um dos seus exiles foi morto Ziar está morto? Muito Muito Sabe de qualquer coisa que poderia me ajudar a me atrapalhar o seu atleta? Não Ziar tinha um hábito de atrapalhar alguém que ficou perto do seu atleta Mas ainda O cão do 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 cão Beliche 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 Tem alguma coisa por aqui, hein Coloquei Preciso Clean Fique de olho nele Ele andou reclamando Sobre você sabe o que Não quero que você Sabe quem descubra Lembre-o Sobre o juramento Se ele ficar indiferente Bom, uma boca menos para alimentar Os malocs Hum Hum Você matou uma cidade toda, eu não vou deixar até eu saber porquê Nós viremos para eles, morrendo, morrendo de fome Mas em vez de nos ajudar, aqueles fãs nos deixaram secar Créditos, roupas, armas Falou que chegou sem arma Você sobreviveu, você estabeleceu aqui A Angara são os únicos que sabem como filtrar a água do planeta Tudo o que nós queríamos era ser self suficientes Eu ofereci para pagar os desenhos que eles refusaram Então você os poesou E levou todo o seu negócio Hum Eu não vou deixar você sair com isso Eu pensava que você ia dizer isso Muita eles Toma tiro de 12 E aí E aí E aí E aí Safado correu Toma essa Uia Toma essa Podia ter resolvido de boa, mas não O cara queria O cara queria me matar Podia até ficar tranquilo De boa Opa, tem um lugarzinho aqui Desconhecido Vamos fazer a outra missão aqui Vá para a cena do crime Onde o cara foi assassinado Morto, falecido, preso, untado Eita porra, o bicho aparece do nada Reyes, estou na cena de crime Great Eu tenho intel na nossa cara morta Krogan Male Quando, pelo nome de Sear Seu palco frontal Foi pegado antes de ser morto Vixi Eles queriam que ele sofrer Brutal E personal Alguém tem um grud Não sei se não Não sei se não Não sei se não Não sei se não Essas pedras são distinctamente Angara Eu conto pelo menos 3 atacantes As tragas fazem isso parecer um ambush Fica no profil de ROKAR É um começo Vai Vai, mas não vai Vai, mas não vai Aviso de vacação com os recentes relacionados à água tóxica Tem o corpo do tio ali Pegou fora Veja onde vêm O que é isso? Não tem mais nada aqui Opa, tem um datapad Mais minas desapareceram Malditos saqueadores, não vou perder mais tempo Blá, 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 tá bom Tem algum item interessante Que é pra gente Encontrar Caraca É algum item por aqui 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 Olha Tá, então o Krogana foi morto Por um grupo de Angaras, aqueles Ruekar O Angara ruim, né É foda Bom galera, mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De Mass Effect Andromeda A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui Fui Tchau 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 Tchau